E hoje é comemorado o Dia do Índio. Atualmente, quase 900 mil indígenas vivem no país. Brasileiros que têm direitos a benefícios sociais como Bolsa Família e Aposentadoria. Vamos conhecer como o governo trabalha para levar estes benefícios às comunidades indígenas. O último censo indígena de 2010 identificou 897 mil indígenas distribuídos em 350 nias por todo o Brasil. E para respeitar as culturas tradicionais e permitir que estes povos tenham acesso a políticas de assistência social, existe o trabalho do CRAS, o Centro de Referência de Assistência Social em Comunidades Indígenas. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, atualmente há 21 unidades do CRAS em comunidades indígenas. Às vezes, a maior concentração de pobreza está nas famílias identificadas como indígenas. Então, as famílias indígenas vivem em situação de pobreza. E essa situação de pobreza é gerada não só pela falta de renda, e aí o benefício, o Bolsa Família é um dos benefícios que podem ser acessados por essas famílias indígenas. Os mais idosos, eles têm acesso a uma aposentadoria especial, rural, porque são comunidades, são pessoas que vivem da terra. E tem os idosos que podem ter também o acesso ao BPC, que são aqueles que chegaram e conseguiram suas identidades indígenas mais tarde, ou estão em processo de reconhecimento da identidade indígena. Moradora de Carmédia, no interior de Minas Gerais, A indígena Maria da Ajuda Cunha e Cruz se cadastrou no Bolsa Família em um CRAS e hoje recebe R$ 618,00 que ajudam no sustento da casa e dos filhos. O CRAS é muito presente com a gente, tem muitos trabalhos bons que ele apresenta para nós, né? Tipo a aula de tapoeira, a tesão, o violão, outros benefícios, né? Então, é muito bom o trabalho do CRAS. E a Constituição Federal reconhece os direitos indígenas como a organização social, os costumes e os direitos originários sobre as terras indígenas. Hoje, a Advocacia Geral da União, a AGU, defende judicialmente os interesses e as causas indígenas em mais de 5 mil processos. A maioria das ações envolve questionamentos a demarcações de terras indígenas e disputas entre proprietários rurais e comunidades indígenas por posses de terrenos.